E o estado de São Paulo é o maior colégio eleitoral do país, são mais de 34 milhões e 600 mil eleitores que votam, podem votar neste domingo. Repórter Pedro Salgado tem as informações ao vivo pra gente. Oi Pedro, bom dia. Bom dia Jonathan, bom dia pra quem tá acompanhando a gente aqui na Record News, esse dia tão importante pra nossa democracia. Exatamente, o estado de São Paulo é um dos maiores, é o maior colégio eleitoral do país, inclusive vai hoje definir qual o futuro governador. Além de São Paulo, outros 11 estados também vão escolher o governador. As urnas abrem às 8 horas da manhã e vão até às 5 da tarde, ou seja, tem muito tempo para as pessoas poderem escolher os representantes. Claro, hoje o futuro do país vai ser definido. Além de São Paulo, Jonathan, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Rondônia, Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Sergipe e Bahia também vão definir o futuro governador que vai comandar esses estados tão importantes pra nossa nação. Só lembrando então que as urnas vão abrir às 8 horas da manhã e vão ficar até às 7, 5 horas da tarde abertas para as pessoas escolherem os representantes. Lembrando também que onde você votou no primeiro turno vai ser no segundo turno, Jonathan. É isso, Pedro Salgado. Obrigado pelas informações. Pedro que volta daqui a pouco porque nós seguimos essa cobertura especial. Tchau.